Dispare seus sonhos. Todos nós fomos criados pelo Criador com capacidade de sonhar. Sonhos não nascem de indiferença, de apatia ou de falta de ambição. Muitas pessoas que venceram na vida começaram mal e travaram muitas lutas penosas antes de chegar lá. O sucesso ocorre geralmente no momento de alguma crise. Sonhos são desejos ardentes. Ninguém está pronto para alguma coisa até que acredite que possa adquiri-la. Fabricar álibis ou desculpas com as quais justificar fracassos é um passatempo nacional. Esse hábito é tão velho quanto a raça humana e tem sido fatal para o sucesso na vida. A desculpa é filha da imaginação do homem. A primeira maior vitória é vencer a si mesmo. O seu sonho é conseguir sucesso e ser feliz? Para obter isso, você precisa de paz de espírito que só Jesus pode oferecer. E força de vontade. Todas essas provas começam sob forma de impulso e pensamento. Você precisa disparar os seus sonhos. Muita gente passou do fracasso ao sucesso pelo caminho da persistência. Do desejo ardente de querer alguma coisa. Você quer ter sucesso? Dispare seus sonhos.